Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é Renato Jogando E aí estamos com Deus Exo Aplay 4, eu consegui passar daquela sala No último vídeo o que eu fiz? Eu consegui abrir aquele caminho, né, dei a volta E adormeci todos os eixos com aquele tiro que adormece aqui do meu fuzil tranquilizador Deixei todos os eixos e aperto o elevador, só isso que eu fiz Daqui agora vamos ter que hackear, só não sabemos para onde Então vamos tentar aqui Vamos tentar isso aqui Tá, já vi que vai ser meio chatinho, então eu não estou com paciência para... Pegar... Ah, mentira, ah não, tá beleza, tem que esperar voltar ao normal Se não, eu vou ter que ir só no hacker mesmo Olha lá Ah, foi Beleza Maquiri Dares demais Estão todos mortos Você desbloqueou o jogo, não me jogo mais Bem, então acho que acabamos, né Você desbloqueou o nível de dificuldade, eu não perdi por isso Bem, acho que acabamos o jogo, meus amigos Deixa eu tirar dois Pra... Um ano e depois Não deu tempo de salvar o pessoal Apesar que não tinha cronômetro, então acho que o final era esse mesmo Em todo o mundo estão sendo realizados funerais em memória do diretor executivo do Santô, Nathaniel Brown E de vários membros proeminentes do Conselho de Segurança da UNO Brown e seus convidados foram mortos na semana passada Quando terroristas aprimorados atacaram a Convenção sobre o Porto Seguro em Londres A Interpol revelou imagens assustadoras do local do massacre Admitindo que o ataque poderia ter sido muito pior Aparentemente, membros da coalizão pelos direitos dos aprimorados Enfurecidos pela morte de seu líder Também planejavam explodir as torres residenciais em torno do Apex Center Não sei o que vocês acham Mas eu creio que já está na hora de as Nações Unidas aprovarem a lei da restauração humana De modo que possamos todos dormir tranquilos Eu sou Elisa Kassan, falando ao vivo Estão reavivando fogo Reavivando? Estão usando tochas, cara É capaz de a Elisa ir de porta em porta pra distribuir forcado A partir do instante em que Brown abriu as portas A Ark ia levar a culpa de qualquer jeito, se tivesse me escutado Ele é arrogante demais pra escutar Apostou alto e pôs tudo a perder para os primados Droga! A gente estava tão perto de bloquear aquela votação A gente também estava perto de perder milhares de vidas inocentes É, eu sei E graças a você, isso não aconteceu Que decisão fodida você teve que tomar, Adam Eu poderia ter salvo a todos Deveria ter salvo Mas sacrificar milhares por uma chance de futuro incerto Pra mim, isso não é escolha Poderia ter sido nossa melhor chance de ter um futuro Agora vamos ter que achar outra Escuta, você sabe se for somar Só estou puta por uma mensagem que o Janus mandou ontem Dizendo que a lei da restauração humana já foi aprovada Se eu não ajudasse tantas pessoas assim, mais um mundo O final seria diferente Eu teria salvo para o pessoal todo O Janus tem mesmo certeza disso? Sim Então conseguiram o que queriam Tenho certeza de que estão bastante satisfeitos Mas essa lei de merda, a segregação, a violência As coisas vão apenas piorar Eu sei, a força de tarefa vai ficar bem ocupada Não está planejando voltar para eles, Zotar Não sabia que tinha saído Mas você já cumpriu seu dever, cara Já provou que eles são corruptos Pra que ficar? Me parece que o coletivo sempre tenta encontrar as ferramentas certas para o trabalho certo A FT-29 possui recursos que não temos Talvez você seja capaz de bancar o agente duplo, Adam Mas quanto mais mentir, mais difícil vai ficar Pelo menos não vai ter o Miller em cima de você O Miller era um bom policial, seguindo ordens ruins E pagou por isso Não era corrupto Se você diz Não posso dizer que gosto disso, Adam Mas é você quem está correndo o maior risco Vou avisar o Janus Ele estava buscando uma maneira de nos aproximar de um Anderley e Page É certo que posso achar uma pra ele Mas quando falar com o Janus, diga-lhe isso também Vamos ir fundo nisso Precisamos do envolvimento de todos Inclusive do Janus Acho que já está na hora de conhecermos um homem por trás da máscara, Alex Não acha? Em outras notícias, a mulher que acreditavam ser a responsável pelas bombas que arrasaram a estação de trem de Ruzica Foi encontrada morta em Praga Autoridades da cidade disseram que uma extensa investigação Conduzida em parte por agentes da Interpol Levou o apartamento de Alison Stanley Uma ex-militar especialista em demolição A qual acreditam ter trabalhado com a arte A polícia entrou no complexo habitacional da Stanek após reclamações de vizinhos sobre falta de energia Lá foram encontrados os corpos de Stanek e de dezenas de seguidores Mortos por um aparente suicídio inácido Um relatório legista divulgado em Praga hoje fornece novas e chocantes informações sobre a morte Do médico Talos Rucker, antigo líder da ARC Aparentemente, a causa principal da morte do médico foi o nível excessivamente alto de álcool em seu sistema Nenhuma outra toxina estava presente Nem havia sinais de atividade suspeita Fontes próximas a Rucker me informaram que ele sofreu com álcool em cima Desde que se tornara uma figura pública Tá vendo como é que é, né, gente? Repórter sensacionalista Ele só fala e que manda Conta uma história pro pessoal acreditar A história da ARC Parece que faz pouco tempo que o Dr. Talos Rucker estava nesse programa Tentando convencer todos nós que a sua ARC Era uma organização pacífica Hoje, é claro, estamos todos um pouquinho mais sábios Não demorou muito para a ARC revelar suas verdadeiras intenções Depois que o Dr. Rucker estava morto Desde o ataque da semana passada A ONU rotulou a ARC oficialmente como uma organização terrorista Nesse exato momento Agentes da polícia na República Tcheca Invadem complexos controlados pela ARC Dentro do complexo útero Cara, agora que eu me liguei Aqui está um exemplo da repórter Eu devia ser várias vezes reportada dessa mulher Não me liguei antes Essa mulher não tem peixe-fosse não, cara Essa tartaruga Olha lá, ela não tem pescoço não Parece que a cabeça dela está para baixo É uma montagem Ela está com uma roupa que tampa tudo Era ansiosa essa noite pelo seu papel no atentado de Londres Evidências encontradas pela Interpol Indicam que membros do alto escalão do capítulo de Praga Forneceram armas e apoio logístico a terroristas da ARC Entre aqueles procurados para interrogatórios Será que vai ser só reportar ele mesmo? É, olha É, olha É, olha É, olha Acho que é para você ver a reportagem minha Obrigada a ver Hum, sei Voltando nossa atenção a uma história mais colorida agora Um incidente recente dentro de um laboratório de drogas clandestino Levou as autoridades ao coração da operação Neon de Praga Segundo fontes familiarizadas com a nova droga Os perigos do Neon tinham mais a ver com métodos de distribuição ilegais E ligações criminosas Do que seu próprio consumo Não se enganem pessoal Neon é ilegal E o desnatelamento desse laboratório é uma boa notícia para todos No entanto, alguns funcionários do governo indicaram Que a nova droga parece ter benefícios terapêuticos Caso tenha Uma versão de Neon aprovada pelo governo pode ser disponibilizada ao público eventualmente Mas testes são necessários, é claro Então só o tempo dirá É, então zerão comigo Já vi que essa droga vai ser legalizada, viu Tanta coisa Bem gente, gostei do jogo Agora são os produtores Então o que eu entendi desse jogo Dependendo das escolhas que você faz Algumas decisões que você toma Ali você dá uma direção final para o jogo Legal Bem, fechamos o jogo por aqui Eu agradeço muito a participação de todos As dicas que me deram E não se esqueça que no próximo jogo agora eu vou mostrar para vocês Uma introdução do PES 2018 Que vai ser jogado gradativamente E vamos entrar no modo detonado de história Pela primeira vez no Dying Light Que é a versão Oficial Do antigo protótipo Dead Iron Esse jogo também Dá o que falar E já vou adiantar Sobrevivência zumbi É a coisa mais pesada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Adam Jensen Acreditamos que ele possa ter recebido ajuda externa, possivelmente do coletivo Jaganata ou até diretamente dos Janos. Estamos investigando isso, mas nós... A essa altura, tudo isso é mera especulação. Vamos descobrir mais coisas e nos reunir no final da semana. Obrigado a todos. Isso é tudo. A culpa é sua. Eu estou ciente disso, doutora. Elizabeth manda saudações. Hum... Informe. No geral, no geral, o paciente parece bem ajustado com os grandes traumas que vivenciou. E as suas memórias ainda estão inconsistentes com o programa. Ele é muito estável. Excelente. O quão perto ele está de contatar o Janos? Muito. Então, é só a questão de tempo. Olha só. Viram? A mulher está metida, filha da mãe. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Gente, eu vou fechar esse vídeo Porque esse vídeo vai demorar pra caraca, não tem jeito Assim que acabar ele A gente fecha, e se tiver alguma coisa pra botar Adicendo no vídeo depois, beleza? Valeu e até a próxima